E chamam de largada Mas é porque eu não ligo pro material Me chamam de maluco Mas me diz quem é que sabe o que é ser normal Eu não preciso de tanto dinheiro não Porque eu sou feliz assim E esse meu desabafo é verdadeiro irmão Você pode acreditar em mim Eu sei que me criticam Mas isso é natural É porque eu não sou ligado Eu não Há nenhum valor banal Eu vivo em paz Sossegado Eu vivo em paz Sossegado Sossegado Eu vivo em paz Sossegado Eu vivo em paz Sossegado 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 Me sinto bem do jeito que sou Eu vivo em paz Eu vivo na paz E com ela sempre estou Eu tenho tanto a resolver Pode crer Pode crer que sua vida não vou me meter Não posso me culpar Se algum dia você se machucar Se não usar da inteligência Que já deu Se afogar no rio da inconsciência Porque nem tudo são flores Não, não Não, não Não, não A vida não é uma piada Não, não Não troque os valores Não, não Entra nessa É roubada E eu Eu quero viver em paz Sossegado 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 É minha única riqueza Sossegado 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 Nanananananana Eu quero viver em paz Sossegado Em harmonia Conquista Conquista Minha falta Sossegado 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 Em paz Sossegado Nanananananana Na paz Di t lado Di t lado Di t lado Di lado Di lado Sossegado Oi Eu 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 Quero viver Em paz Sossegado Na paz do criador, na lei do amor Sonsagrado, sonsagrado Sonsagrado Paz Sonsagrado, paz Paz, paz na terra Sonsagrado Sonsagrado, dá pra todos Sonsagrado, sonsagrado